Bom, hoje estamos aqui reunidos Vou botar todos os vilões Todos os vilões, nenhum vai sair vivo Gama 1 E gama 2 Mano, vocês são muito estranhos Vocês são muito estranhos, velho O recado é simples Todo mundo que for vilão Vai se ver com os heróis Pode falar, Talman É, mano, vai tomar uma porrada aqui pros heróis, tá ligado? Não, 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 calma aí Porque o Talman tem um chifre e você tem dois Bom, isso não te interessa pra você, palhaça Mas enfim, todas as pessoas que foram heróis A gente vai ignorar Agora os vilões iremos pra cima Você tá ligado que você não consegue derrotar o Shadow, né, mano? Eu quero ver quem vai ter a coragem A cara de pau Pra fazer algum modo de vilão Tá, Crazy, eu não tô entendendo Você me chamou aqui pra isso? Bom, é isso, porque eu tô tirando todos os maus feitores Aqui desse seu lugar Inclusive, por que você fez esse negócio esquisito Em cima de onde ficava o lado vermelho? Posso saber? Bom, porque somos os heróis Então, vamos lá, Talman Um, dois, três e... Heróis! Ok, pessoal, vamos embora Porque esse cara é muito estranho Tá bom, mano Vamos embora Eu fiz uma defesa Bom, Talman, eu dei uma farmada Eu tô com o Gama 1 e você com... Não, na real eu tô com o Gama 2 e você com o Gama 1 Mas vem aqui, vem aqui Eu quero te mostrar algo Ah, eu ganhei umas espadas do Valt, tá? Porque o Valt falou... É, o Valt falou que eu ajudei, tipo, o time dele Que até então é o Rhinos que tava sozinho Aí ele foi e falou assim Ah, então já que você tá ajudando o meu time Eu vou te dar uma espada Então ele me deu uma espada de pilhagem 3 E essa espada de pilhagem 3 foi o necessário Pra eu fazer alguns modos Você quer que eu te mostre? Qual modo, mano? Meu Deus, até tô com medo de ver Calma Alguns, alguns Calma, aí Pronto, peguei esse aqui Vem aqui, vem aqui Cadê o Wender Chesh? Tem o Wender Chesh aqui no spawn Aqui, ó Vem cá Bom Deixa eu limpar o meu espaço E tinha um doido dropando maçã pra mim também Caraca Ó, calma Deixa eu pegar aqui na mão Opa, 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 opa Tá Primeiro tem outro Gama 1 e outro Gama 2 Tá ligado? E, bom Fica por cima caso você precise de equipar Aí nós troca, tá? E tem o Gohan Místico Que é bem fácil de fazer E o Goku God Nossa GG Mano, eu peguei alguns itens Olha aqui, se você precisar Já vou dropar aqui Cara, eu vou ver se já dá pra upar o Goku no Blue Ah, já dá pra upar o Goku no Blue Aqui, ó Eu tenho o Khi Divino Uh, GG Eu fiz o Goku no Blue já Deixa eu ver pra fazer ele no extinto aqui Vamos ver Pra fazer ele no extinto eu preciso Ah, de Khi Superior Bom, ele já é um pouco difícil pra fazer, tá ligado? Mas aí, você tem o Khi Divino? Dropei tudo pra você É os laranjas Nossa, tô ligado Dropei vinte e sete Deixa eu ver aqui pra fazer Vamos lá Vamos pegar aqui esse Khi Superior Khi Superior Tá É do roxo E do roxo é do preto E do preto é o azul e do azul Meu Deus Nossa Bom, eu já sei como faz Não vai ser tão difícil assim Até porque eu tenho uma pilhagem Tenho duas pilhagens na real Então bora lá Tá mano Bom, tá mano Vamos abrir as Lux E espero que hoje tenha sorte Porque ontem Eu tô triste Ontem foi intenso Cara, eu tenho uma convicção Que tipo Só pra eu ter sorte Uh, GG Pegou quantas? Toma Não, guarda no Ender Guarda no Ender É, eu tenho uma convicção Que é assim A minha sorte só funciona Quando eu tiver na areia Não, tipo Na grama Tá ligado Se eu abrir fora da grama Eu não vou ter sorte É praticamente isso É uma convicção Só que é estranho Tipo, dois episódios de guerra E eu não pegar cap Normalmente eu já pego muita cap No primeiro, tá ligado E até agora Eu tô sem sorte É, esse guerra tá zerado Tá bom Que que é isso, cara Eu não posso ter azar não, velho Cara, a única coisa que eu tenho aqui É que eu achei os gama muito fracos Aqui nessa addon, mano A força 5, cara Mano Esse cara bateu de frente Com aquele gohan místico, mano No novo É, ele bateu de frente com o Piccolo Com o gohan nem tanto, né Mas, tipo Pô É um efeito muito bom já, né É, beleza Pois é, mano Calma aí Peguei Tá, vamos jogar tudo isso aqui fora Nossa, eu peguei minha espada de afiação aqui Bom Eu não peguei nada de bom Só teia Teia vai ser bem útil E eu já vou andar Só peguei as cap Eu vou andar com o meu modo reserva de De gama, tá Eu também Vou deixar aqui É, se eu precisar equipar por cima É praticamente isso, mano Então, bom Todos os malfeitores Irão pagar com as Pô Pagar com a vida Com a vida É, tipo isso Tá, já tô derrotando aqui o Vegeta Em ego superior Que tem 4.500 de vida Mas aqui com uma força 5 Já não é tão difícil, tá ligada Já é um pouco mais easy Cara, na real Eu tô quase tentando pegar Eu acho que eu vou pegar o meu sayadinho pra farmar É isso Eu vou pegar o meu sayadinho pra farmar E depois eu uso o gama, tá ligado? Ô, Vegeta Você vai ficar mesmo me seguindo, cara? Pronto, aquele nome segue Tô matando aqui o sayadinho God, mano Tô matando o sayadinho God, GG Tá, eu vou pegar o blue pra farmar aqui só E depois eu coloco o meu gama de novo Tipo isso Tira aqui E vamos pegar o... Engraçado que ninguém Ousou enfrentar a gente, né, mano? É, praticamente Eu acho que ninguém vai ter a coragem, assim De colocar um modo de... Um modo de vilão, tá ligado? Mas bom, somos os heróis, cara E tipo, ninguém vai pegar a gente, tá ligado? Tipo, ninguém mesmo Agora é só matar esse bicho Cara, Vegeta tá quase indo de vala Ai, GG Tô quase matando um pico, mano Já tá quase derrotando um pico O bom é que o Vegeta já dá esse aqui azul, tá ligado? Então, tipo, acaba sendo bem GG pra gente Bom, quando o PVP ficar off A gente já pega nossas modas de gama E precisamos dar um recado pra uma dupla, né? Teve uma dupla que não ouviu nossos recados É Ah, mano, e nem o Lodge, né? Então, tem que dar o recado, mano É praticamente isso Senão, não é justo Os caras não ouvir o recado Ó os caras derrotando o pico no V1, velho Meu Jesus amado Bom, tô derrotando já aqui esse Vegeta Tá? Eu vou guardar essa espada, tá ligado? Porque essa espada aqui Se eu perder, ela vai ser bem ruim Bom, como já tá ficando de noite Já vou tirar esse modo do Goku Já vou colocar o modo De noite de PVP é um, né? É, de noite de PVP é um Fire Cara, eu acho que só vou derrotar mais um pico e despertar, tá ligado? Ele tem um drop bom? Tem, tem Eu peguei que divino Que divino? GG Aham Tá Tá, ele tá lutando contra o Gama ainda E eu tiro bastante dano dele Calma Sai, Piccolo Tá, o ruim que o PVP ficou um Tá, derrotei Aí eu peguei que normal com ele, mano Oxe Beleza Bom Vamos atrás de Nê É que eu vou pegar as cap? Não, 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 não Guarda as cap Não vamos usar nesse episódio, não Acho que não é necessário Ah, então tá de boa Tá ligado? Porque, tipo, nós tá fazendo a nossa graça de herói Então, tipo Vamos usar a cap Quando tiver com modos, tipo Realmente Muitos Que não pode perder, tá ligado? Praticamente isso Bom, vamos em busca, então, de falar com o Nê Vambora, vamos Calma aí Eu vou falar Mafu, você fala Eu te convoco, beleza? Aham Ó Vambora Pronto Vem Assunto Urgente É isso, praticamente Meu Deus Tá ligado? Bom, vamos lá Vamos lá Vamos voltar pro principal Vem, vem, vem Tem que ficar lá É, né Tem que ficar em cima do nosso negocinho Tá ligado? Até a gente mané Nossa, tem alguém falando de Elytra Mano, esse super saio de englobo, véi Mas os caras tão insano Tá, vamos ficar aqui É o Farms, mano Vamos ficar olhando Ah, e fica olhando com tudo Pra ver se alguém vai vir pra cima, tá ligado? Bom, é É herói eu vou ignorar, tá ligado? Herói, tipo, como eu falei Herói eu vou ignorar Tá, o esquema vai ser vilão, mano Eu não quero Perder pra vilão Agora, pra herói eu ignoro, mano É, né? Herói são nossos amigos Sim, herói são nossos amigos Agora vamos ver Ah, eu não sei se o herói for atacar a gente Se o herói atacar a gente A gente atacou o herói Ele já virou um herói Aí a gente atacou o herói Nossa, tem alguém aqui de blue Alguém de Nossa, alguém de medita Bom, vamos ficar aqui Tô vendo nenhum correndo ali Um god E o medita super saiyotin Tá ligado? Bom, mas não é esse que me importa O que me importa é vilões Eu acho que ninguém teve a coragem Assim, de fazer um vilão, tá ligado? Pô É, mano Tá um pouco triste Porque, tipo, de verdade Eu queria que alguém fizesse um vilão, mano Mas ninguém fez Nenhum frieza Ninguém, ninguém Nossa Chegou um gohan aqui do nada, véi Reequipando o modo O que que é isso, mano? O cara tá invisível aqui na nossa frente Cara, que merda é essa? Bom É que está tendo um problema aqui nessa cidade E a gente foi convocado Fala aí, tá lá Mano, hoje A gente ainda tá em busca dos vilões Todo mundo que estiver usando o modo de heróis Pessoa boa Vamos ignorar Agora nenhum vilão vai ficar vivo Cara, você tá brincando Que vocês fizeram o modo do gama E estão fingindo ser herói Porque nós somos o gama 1 E o gama 2 Vai, tá, mano 1, 2, 3 E heróis Cara, vocês não tão batendo muito bem na cabeça não, né? Não, a gente é herói, cara Viu? Tá Bom Boa sorte, heróis Eu tenho que caçar Tá, e eu só vou caçar vilões Então se você ver algum vilão Me avise Claro, aviso sim Então vamos Herói Bora Agora a gente vai caçar Agora vamos pra caça de algum vilão Será que tem algum vilão pela cidade? Já tô falando o Vegeta, mano Não, o Vegeta não é vilão Vamos perguntar Algum vilão pela cidade? Algum vilão pela cidade? Vamos em busca de vilão, tá ligado? É isso que a gente quer Herói não compensa A gente quer derrotar vilões Bom Ela, acho que a gente botou medo Fala assim Se você ver algum vilão Se você ver algum vilão O gama 1 Aí você fala E o gama 2 Meu Deus É isso aí Vamos Vem Spaw Ih, fomos chamados Vem, 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 vem Vem, ligaram, ligaram Tem vilões Tem vilões Tem vilões Nossa, cadê, cadê? Cadê vilões, cadê? Vilão, vilão, vilão Vilão longe Oi Ali na frente Tem uns caras com cabelo Parecido com o meu Até só que um porém Eles são vilões, tá ligado? Vilões? Sim, sim, exato Eles só se parecem comigo Mas eles são vilões Como eles são vestidos? Igual Bom, quase igual eu Só que um deles tem a roupa preta De vilão Nossa Olha ali, ó Será que tipo Chegou o momento Que eles começaram A matar as duplas Só que sem elas estarem duplas Tá ligado? É aqueles ali de cabelo branco? É Eles são vilões Eu sou O Gama 2 E eu sou o Gama 1 Então Bora atrás de vilões Vem, 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 Gama Vambora, vambora Gama, vem cá, Gama Você vai ter que pegar as capas, Gama Esse modo é muito forte Gama Pega a capa aí, Gama Dropei, dropei, dropei Dropei Dropou, dropou Peguei Bora então, Gama Vambora Vambora Tá, qualquer coisa Usa por cima o modo Vamos Gama Atrás daqueles vilões Caraca, cara Bom, eu não esperava Que ia ter muito místico Aqui já não, sabia? Bom, já comeu uma capa Aqui escondido Come uma Come uma Comei Agora vamos pra cima O Link não dá pra ver o Link, né? É, mas cadê Cadê, cadê, cadê Esses vilões Bom Cadê, mano? Aqui Achei 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 Beleza Nossa, dá muito dano Tá, qual coisa você tem Coloca o modo por cima Calma Ai Buguei Nossa, buguei, mano Tem um Frieza Ih, tem um Frieza Tem um Frieza Vilão Nossa Vilão, finalmente Deixa que eu bato no vilão Deixa que eu bato no vilão Vai, 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 vai Nossa Surgiu Outra pessoa com vilão? Tem um herói com vilão? Tem um Buu Nossa, vilão não vai sair, Mone Peguei Ele quer sair também no PVP com a gente Não, vamos pegar Vamos pegar esse Deixa comigo, irmão Pode, pode, pode Nossa, deixa comigo É o poder do Gama Tá Deixa comigo Nossa, chegou o Vegeta Chegou o Vegeta Tá, não tem problema não Vou derrotar esse Goku Beleza, ele tá sendo muito combado, irmão Beleza Tá Nossa, o Goku tá sendo muito combado Beleza, vamos Tá, ele tem Totem Vambora Tá, o Goku tá um pouco forte, hein O Vegeta também, mano Mas eu não vou morrer Tá fugindo o Vegeta Beleza Tá E aí, Goku Ah, de novo, mano Nossa, me juntaram Não, a minha vida tá bugando Caraca Caraca Que inferno Tava com 200 de vida Ih, do nada Baixou É Caraca, mano Pô Ele tá com nada, velho Cara, eles tão correndo atrás de você? Aham Nossa Eu já tô reclifando o modo É, fica fazendo isso Nossa, mas esse Ô, o carinha que tá de blu Ele é muito ruim no PVP, mano De verdade, velho Ele é muito ruimzinho no PVP Olha isso Eu brinco com ele Beleza Tá saindo de lá Então vai com o make-up, mano Com o cara batendo na mão Vai com o make-up Com o cara batendo na mão, velho Que feio, mano Pô, bate com ele na mão, cara Beleza Tá Toma Tá, surgiu um Gohan É, ainda consegui um modo Consegui um modo ainda Tá Você que tá de Gohan? Não Tá, tem um Gohan aqui, mixo Beleza Nossa, mas agora eu vou morrer de verdade Vilão Pode correr, pode correr Acho que o Goku me pega na corrida, hein Tô batendo ele Acho que o Goku me pega na corrida Goku me pega se para a corrida Tá batendo no Goku? Aham Beleza Eu vou voltar aí Caraca, mano Nossa, mas esses modos do Gama é inútil Voltei Beleza, tô batendo no Goku Ah, o Goku Blue que é inimigo Goku Blue que é inimigo Beleza, tô batendo no Goku Blue Quando eu falar, vem, você vem Mas se Goku Blue tem a vida infinita? Ele tá focando em mim Mas pode ir, pode ir É, tem 40 mil de vida esse Blue Caraca Goku Blue, mil, vida infinita Tá, nossa, o Goku Blue Derrotou ainda esse Zé Ah, o Ebert O Blue é o Ebert? Aham Beleza Mas aqui tá Deixa eu ver se esse negócio Beleza, afiação boa Tá com uma afiação boa Ele tá vindo pra cima de mim, se pá Não tô vendo mais ninguém Tá, ele tá ali em cima Ele tá aqui em cima Ele tá aqui em cima Caiu Tá, ele cai apanhando já Quando eu falar, vem, você vem Cai na estroca, tá ligado? Beleza Nossa Nossa, tem um friso Socorro Friso de surpresa? Aham, aqui, aqui Calma Ah, mano, não dá Impossível, velho Nossa, é impossível Desisto Dois mil anos depois Bom, cansei de ser só um herói agora Vamos pra guerra Cara, eu tenho que torcer pra ver se tem alguém ainda no servidor Porque, pô Demorou, hein Pois é, né, mano Gabislow foi morto por loja Nossa Já chamei Matando ele Ele tá correndo Tá Mano, vou fazer a mesma coisa que esse cara fez, velho Nossa Mano, que bagulho bugado, velho Eu não consigo nem abrir meu inventário Calma Tô batendo o Friso, mano Tá bem easy Ah, o Friso foi o BV Ah, veio os dois comigo Tô voltando Voltei Tá, quem tá com a espada de fogo? Ah, acho que sou eu Pera Beleza Cuidado pra não me acertar, então Aham Tá, tô batendo no Friso aqui Tá, o Friso pelo menos já joga melhor PVP do que o Goku É o seu, acho que seu 1 GG, Friso Comando o Abit, tô comando Deixa que eu vou, deixa que eu vou É aí, pode ir, pode ir, pode ir Beleza Palma Isso, mas o Abit tem vida infinita, velho Não é possível Palma Vem, 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 vem Tá, puxa Vai, 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 vai Vambora Não corre, não Tô pulando de volta Ah, maldito Tá Eu acho que ele vai gelar e triativo morro É, ele faz isso mesmo, acabei de ver Eu vou fazer a mesma coisa Ele vai gelar e triativo morro Nossa, o butterfly click vai comer solto agora Deixa que eu vou, só vai um Pode ir, pode ir Beleza Senão não ia ser certo Nossa O butterfly click vai comer muito solto agora É isso que ele faz Ele voa gelar e triativo morro Beleza Você tenta voar aqui pra cima e já tô aqui Tá Mas acho que eu vou precisar dar só ajuda a separ, hein Só falar que eu desço Agora vai, agora eu vou Desce Tô indo O que que ele tá fazendo? Ah Tá batendo nele? Não, ele é o pomoda Ele é o pomoda na sua frente? Aham Calma aí Aí, agora eu já expliquei Ele não sabia, mano Também não podemos culpar, tá ligado? Ele é novo no guerra É, mano Pode ir Tá, eu tô morrendo de fome Ele curou maçã e eu morrendo de fome Se quiser já tá aqui Meu personagem na bala da fome Nossa, mas olha o combo Mas olha o combo Nem tá clicando Mas se pá a maçã é fazer muita diferença aqui, véi Porque aqui nem a minha vida já tá no cem, mano Olha isso Ah, chegou um Goku Ah, surgiu um Pronto Surgiu um Gohan Ah, espada de fogo Tomei da sua Não tô enxergando nada Eu só quero voltar a enxergar Voltei a enxergar Tá, quem tomou? Nossa Oxi, morreu Você bateu em mim, doido? Não Não foi você Ah, você é o Frieza? Eu sou o Frieza, sou o Frieza Ah, tá Ah, tá, 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 tá Tá, sou o Frieza Nossa Esse cara é mó paspalho, velho Sai fora, mano Tô laçando aqui um Gohan Que deu até esse Gohan? Calma Pulando a bala do Gohan Pulando a bala do Gohan Calma, já sei como eu vou pular na bala Ih, eu guardei minhas enderpeel Esse Gohan Ah Nossa, eu vou pular muito da bala desse Gohan Deixa que eu vou, deixa que eu vou Ai Ai Ai, toma, 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 toma Toma o combo E dá ali combo E dá ali combo Toma Tá Dá ali combo Os cara não aguentam Mano Meu Deus Os cara é insano de doido Bom Mano, esse episódio foi muito maluco Cara, bom Daí vai ter que fazer logo o Gohan, tá ligado? Aham Todo mundo já tá de Gohan É, eu já tenho dois Gohan Então vai ter que você fazer dois Gohan Bom, eu tenho uma estratégia E se ao invés de nós fazer o Gohan A gente fazer o Moro Oh, gás Vamos virar vilão agora? Um dia de virar Não, agora A partir de agora Somos os vilões desse servidor Um dia de virar Um dia de virar